Olá, crianças! Vamos começar, nesse momento, a nossa aula de História. Vamos dar início à correção da nossa aula passada, certo? É página 234. Então, tinha um texto para que vocês lessem e, em seguida, vocês respondessem, né? Quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? Então, essa resposta aqui, ela é pessoal, mas contanto que você tenha colocado, de fato, produtos que eram utilizados por ele. Que, no caso, podia ser carne seca, roupas, certo? Então, fica a seu critério. Questão 2. Qual foi a importância dos tropeiros para o comércio? A importância deles é porque eles ligavam regiões distantes. Eles ligavam regiões distantes por meio do transporte de cartas e produtos. Questão 3. Qual foi a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil? Eles foram responsáveis pela fundação de várias cidades. Foram responsáveis pela fundação de várias cidades. Passando aqui para 235, que é a página de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os caminhos do comércio, certo? Então, as estradas, elas eram muito importantes para os comerciantes. Por elas, era possível transportar animais e mercadorias para serem vendidos em feiras. Essas feiras aconteciam em algumas cidades e reuniam comerciantes de todo o Brasil. Então, lá se comercializava todo tipo de produto, como tecidos, roupas, especiarias. E essas feiras, elas atraíam pessoas do Brasil inteiro, que viajavam por longas distâncias. E de onde vem essa origem das vilas? As rotas dos viajantes que percorriam o Brasil eram muito longas. Bandeirantes e tropeiros precisavam realizar várias paradas para comer, dormir e descansar. E alguns desses viajantes decidiam ficar num lugar de descanso por mais tempo. Nessas paradas, com o tempo, surgiam pequenas vilas. Então, aqui vocês observam o surgimento de algumas vilas, ok? Na 236, vem falando como eram as primeiras cidades do Brasil. Então, pede para que você leia o texto. Daí vai ter um texto que você vai ler para poder você fazer a nossa sessão de olho no local. Estudamos que no Brasil, muitas vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Como ela foi fundada, a sua cidade? Você vai fazer uma pesquisa, certo? E vai registrar aqui. E vai fazer o registro do seu mapa histórico, o mapa da sua cidade. E essa atividade aqui, ela vai constar ponto. É para vocês, tá certo? Então, todas as cidades, elas mudam com o passar do tempo. Essa aqui que você vai fazer. Você vai conversar sobre a história da sua cidade com uma pessoa mais velha. Vai até a página 39 do material de apoio. E vai completar as informações no quadro 1. Vai anotar as reflexões sobre a cidade. E vai registrar as informações do seu entrevistado aqui nesse espaço. No caso, você vai registrar essas informações lá no seu caderno. Com acessão mão na massa, você vai responder. Durante o período colonial no Brasil, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? Observar a imagem. O que é que essa imagem aqui representa? Ela é muito atual. Então, o que é que ela está representando? E qual a origem dos espaços comerciais da imagem no Brasil? Ok? Isso nós temos lá 237. Registrar, seguir a importância das viagens dos tropeiros. Então, quando a gente fala na questão das viagens, era a fundação de vilas. Então, por que que essas viagens eram tão importantes? O que que tinha de fato de importante? E aí você volta, fazer lá a leitura, onde tem aqui esse texto. E possa escolher uma dessas importâncias. Então, aqui nós temos aqui. Eles decidiram ficar no lugar de descanso por mais tempo. Então, quando eles faziam essas paradas, eles conseguiam ir juntando pessoas para fazer pequenas vilas. E essas vilas iam virando povoadas. E, aos poucos, essas cidades, elas iam se formando no entorno desses locais. Aqui, várias formações de vilas. Então, aqui você percebe. Aqui nós estamos falando de qual cidade? A cidade de Sorocaba. Então, se você comparar a origem, a fundação, na época da fundação, como é que está hoje? Então, será que é dessa forma? Claro que não. Mas tudo partiu de um princípio, certo? De bem cidade pequena. De uma pequena vila. E isso foi acontecendo devido a essas viagens feitas pelos tropeiros. Tá certo? Então, vocês vão ler essas atividades e vão realizar. Certo? Eu vou passar agora para a correção da nossa ficha de atividades. Então, iniciando aqui a nossa correção da nossa ficha de atividades. Certo? Página 127. Então, por que os viajantes do Sul comiam feijão tropeiro? Então, aqui você pode ter colocado algumas respostas pessoais. Contanto que tem a relação com esse fato. Porque o feijão, ele dava energia para viagens longas. Então, eles preferiam esse tipo de alimento porque é um alimento que fornecia bastante energia. E ele não precisaria estar o tempo todo se alimentando. Então, você viu a questão da explicação lá que tem a ver com isso aí. Você pode ter utilizado as suas palavras. Contanto que você tenha ressaltado o fato de o feijão dar energia para as viagens. Que eram viagens bastante extensas. Daqui você tinha que criar uma receita. Certo? Com alimentos produzidos na região. E anotar. E aqui a gente tem um espaço todo bacana para que você criasse a sua receita. Na 128, dizia o seguinte. Imagine que você pertence a um grupo de vaqueiros ou de tropeiros no Brasil Colônia. Circule as imagens que representam o que é necessário para o dia a dia. Então, aqui você deve ter circulado o chapéu, o cavalo, a cela. Será que tinha automóvel? Não. Será que nós tínhamos o celular? Ainda era bem antigo. Não. Aqui a questão da porcelana? Também não. Agora, aqui a frigideira, né? Com certeza você deve ter circulado. E aí, por que você circulou? O que era importante para o seu grupo? Antes de nós finalizarmos aqui, eu vou voltar aqui no nosso livro, só para a gente ver a introdução do nosso capítulo 3. Então, quero que vocês observem essa imagem, que é só a introdução, o início do nosso capítulo, onde nós vamos falar sobre a ocupação das minas. Então, aqui nós temos o ouro, cacau, canela. Então, tia Giovana, por que a canela e o cacau vão estar aqui associados ao ouro? E é isso que vocês vão ter a oportunidade de descobrir nesse capítulo 3. As riquezas do Brasil. Você vai estudar o descobrimento do ouro e de outras riquezas. Não só o ouro era de fundamental importância e riqueza. Não era só ele considerado uma riqueza. Então, quando a gente pensa em riqueza hoje em dia, vem logo à mente a questão do ouro. Mas nem sempre foi assim. Então, hoje em dia, quando a gente fala em riqueza, muitas pessoas pensam em dinheiro, carro, mansão. No Brasil Colônia, a ideia de riqueza era muito diferente da que nós temos hoje. Então, esses produtos eram começados pelo reino de Portugal e pelos comerciantes portugueses. Um desses produtos eram as especiarias. Olha só. Canela, cravo da Índia, pimenta do reino, gengibre. Que eram usadas para temperar e condimentar os alimentos. Então, quando você imaginou que esses temperos eram considerados as verdadeiras riquezas. Então, além das especiarias, o reino português buscava minérias. Mas, será que eram só essas as riquezas que os portugueses buscavam no Brasil? Então, é uma pergunta que vai ficar no ar. Olha só que interessante. Sempre que eu vou dar aula, os alunos perguntam, drogas do sertão, tia? Drogas, essa é a palavra? Sim, porque quando a gente vê falar em droga, hoje vem logo esse sentido, né? Do mundo das drogas, do tráfico de drogas. Mas, aqui, na 239, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco e conhecer apenas a introdução do que vem a ser essas drogas. Então, hoje em dia, é muito fácil encontrar produtos de outras partes do mundo. Por isso, nós podemos comprar azeite português, queijo francês, chocolate suíno. Mas, nem sempre foi fácil assim. Na época da chegada dos portugueses, o transporte de produtos era feito com animais e carroças. Por terras, caravelas e pelos mares. Por isso, os produtos que vinham de outros lugares eram muito caros. Então, as riquezas enviadas do Brasil também se tornavam muito caros por isso. Porque, apesar de parecerem simples, como canela, eram difíceis de serem encontradas em outros países. Então, o que vinha para cá se tornava caro e também o que era levado daqui se tornava bem caro. Finalizamos aqui, na 240, falando um pouco sobre o que eram essas especiarias. Eram produtos como cacau, guaraná, cravo e urucum. Essas especiarias brasileiras ficaram conhecidas como drogas do sertão. Elas eram encontradas geralmente na região amazônica. Então, as drogas do sertão eram desejadas pelos portugueses. Pois eram produtos incomuns na Europa e podiam ser vendidos a altos preços. Então, o que aqui era muito fácil, muito simples de ser encontrado, era incomum na Europa. Por isso, esse alto preço para a venda. E eram isso que os bandeirantes procuravam encontrar. E por que eles queriam escravizar os indígenas? Porque os indígenas conheciam vários tipos de especiaria, sabiam onde encontrar e o melhor, como usar. Certo? Então, vocês vão ter essa pequena atividade, questões 1, 2 e 3, onde fala das drogas do sertão. E aí, a gente finaliza a nossa aula com esse princípio do nosso capítulo 3. Na próxima aula, a gente faz a correção do que fala sobre drogas do sertão, sobre o final do nosso capítulo 2. Continuamos estudando sobre a ocupação das minas, contanto que vocês já tenham consciência de que a única riqueza não era só o ouro e as pedras preciosas. Tinham outros produtos que eram muito simples de serem encontrados, mas que, no entanto, valiam um grande dinheiro. Então, façam as atividades, qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês e na próxima aula a gente faz a correção. Até lá, então.